Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula do curso de Direito Ambiental onde nós iremos aprender os principais aspectos dessa área de conhecimento para que vocês apliquem no dia a dia de vocês e também no curso técnico de meio ambiente que é o principal foco da nossa formação no dia de hoje. Então pessoal, essa disciplina tem como objetivo principal fazer com que vocês compreendam a importância da legalidade, das leis, de toda essa questão da Constituição Federal em relação à preservação ambiental para que vocês possam utilizar isso no dia a dia de vocês e consequentemente também contribuir para a preservação ambiental. Nesse curso nós não iremos, nós não pretendemos formar vocês especialistas em direitos ambientais até porque isso demora um pouco mais de tempo do que a nossa disciplina comporta mas a principal ideia é que vocês consigam compreender as principais noções dentro dessa área de conhecimento. Sendo assim, nós iremos discutir a relação existente entre sociedade, direito e meio ambiente e isso perpassa por algumas noções básicas do direito que nós iremos compreender nessa aula de hoje. O nosso mundo pode ser entendido sobre duas formas distintas ou seja, a realidade pode ser entendida como duas formas distintas o mundo da natureza e o mundo da cultura. O mundo da natureza é tudo aquilo que nos foi dado é compreendido como uma realidade natural e pode ser explicado por leis físicas e matemáticas que evidenciam os processos e fenômenos naturais. Exemplo, nós temos a Terra, que é um planeta ela nos foi dada e nós não modificamos a construção e a elaboração do planeta Terra. Já o mundo da cultura é tudo aquilo que vem sendo construído pelo homem ao longo da história e compreende uma realidade humana, cultural e histórica. Como exemplo, nós temos a sociedade e nessa forma se encontra o direito. Após trazer essa definição, nós podemos identificar que o direito está presente dentro desse mundo cultural justamente porque ele vai estar auxiliando nos processos de convivência dos humanos em uma sociedade. E a partir disso nós podemos trazer duas definições básicas para o direito. Segundo o dicionário Aurélio, o direito é compreendido como um conjunto de normas, leis estabelecidas por um poder soberano que disciplinam a vida social de um povo. Já segundo Bernardo Etial, o direito é um complexo de normas de conduto das relações humanas vigentes em um Estado ou em uma sociedade, de observância obrigatória por parte de todos. Assim, o direito está vinculado à necessidade de respeito ao papel de todos dentro de uma sociedade. Vai estabelecer normas que vão estar proporcionando para que todos contribuam de forma semelhante, de forma que a sociedade possa crescer sem muitos percalços. Outra questão é que o direito visa, então, proporcionar a convivência harmoniosa entre todos os indivíduos dentro de um meio social. E para isso é necessário que se estabeleçam normas, ou sejam, regras que vão estar proporcionando essa disciplina, conduzindo, então, limitando, então, essa questão das necessidades humanas e também as pretensões que determinada pessoa deseja realizar dentro de uma sociedade, para que todos tenham aí as mesmas condições de crescer de forma semelhante. Existem dois ramos do direito, o direito público e o direito privado. O direito público corresponde aos interesses do Estado e pode ser subclassificado em direito público interno e direito público externo. No direito público interno, nós temos os interesses da União, dos Estados, dos Municípios, das empresas públicas, das autarquias e da sociedade da economia. São exemplos desse tipo de aplicação do direito. O direito constitucional, administrativo, tributário, financeiro, processual, penal, militar e eleitoral. Já o direito público externo, compreende os interesses dos governos estrangeiros, das organizações estrangeiras de qualquer natureza que se relacionam por meio do investimento na função pública e compreende aí o direito internacional público. Já o direito privado, corresponde aos interesses de cada indivíduo em particular. Destaca-se no direito privado o direito civil. No próximo vídeo, nós iremos, inclusive, trazer a definição para o próprio direito ambiental. Mas eu já posso adiantar para vocês que esse direito ambiental é uma área de conhecimento, é um campo de estudo que vai estar possibilitando aí a interseção, a unificação e a articulação de diversas ideias, tanto do direito quanto do meio ambiente, quanto também da cidadania, porque tudo isso está unificado para a construção dessas discussões que vêm estando acontecendo no direito ambiental. As fontes do direito são motivações para as diversas manifestações do direito. Elas podem ser subclassificadas em formais ou materiais. As fontes formais são instrumentos ou formas pelas quais o direito se manifesta perante a sociedade. Exemplo, nós temos a lei, os costumes, a doutrina e a jurisprudência. Já as fontes do direito materiais são as instituições ou grupos sociais que possuem capacidade de editar as normas, como, por exemplo, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e, em alguns casos, o Poder Executivo. Nosso principal foco aqui são as fontes formais do direito. Elas podem ser subclassificadas ainda em três tipos. Elas podem ser próprias ou impróprias, podem ser estatais ou não estatais e podem ser do tipo principais ou acessórias. As fontes próprias são aquelas cuja natureza jurídica é exclusiva da fonte. Exemplo, a lei e os princípios gerais do direito. Já as impróprias são as que assumem a função de fontes de direito em alguns momentos específicos, como, por exemplo, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Temos também as estatais, que são formuladas por determinação e poder do Estado. Já as não estatais têm origem do particular ou da sociedade em geral. As fontes formais do direito, do tipo principais, caracterizam-se como a lei em sentido geral e amplo, não deixando espaço para o juiz julgar com base em qualquer outra fonte. Já as fontes acessórias são aquelas que podem ser utilizadas quando a lei em geral não apresenta aspecto para determinado caso. Nesta primeira aula nós aprendemos o conceito de direito sobre dois aspectos, também trouxemos as classificações dos ramos do direito e fizemos a classificação das fontes desse direito. Na próxima aula nós iremos falar sobre os direitos humanos e sobre a relação desses direitos humanos com o meio ambiente. Até lá! Tchau! Tchau!